Olá, sejam bem-vindos a mais um P-Responde Academy! Todo mundo extremamente feliz, eu não sinto falsidade no EA de vocês. Será o pessoal da Liner principal, como é que faz o EA com honestidade, porque eu não sinto mais honestidade neles, eu perdi eles. Pessoal aí dos comentários, já antes da gente começar o vídeo, deixem aí, contem pra gente o que vocês mais gostam do P-Responde Academy, o que vocês gostariam de ver também do P-Responde Academy. Deixem aí suas sugestões. E sem mais delongas, vamos pra primeira pergunta, para o Ace. Olha só, uma pergunta delicada do Penzete. Ace, qual foi o fator principal da sua melhora do primeiro split para o segundo? Acredito que a chegada do Sargs me ajudou bastante, porque agora, tipo, ele foca bastante na jungle também, então querendo ou não consigo aprender mais com ele, porque ele mostra onde eu tô errando e agora tô conseguindo arrumar mais meus erros. e também a chegada do pessoal novo, porque antigamente, tipo, quem comandava muito o time no primeiro split era eu e o Griff. Então eu tinha que pensar por muita gente. Então agora, tipo, eu tô mais livre, eu consigo fazer minhas plays, eu consigo pensar um pouco mais em mim, ser um pouco mais egoísta, e é por isso que eu acho que eu melhorei o do split passado. Vocês concordam com o Ace, que ele pensa mais nele do que em vocês agora? É, eu concordo, né? Não give a nenhum campo pra mim, nem nada. Gankar bot também não ganca. Também nunca vi gank bot. Gank bot pode ser, mas... Gankar 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 bot pode ser, mas... Mano, eu pego todos os campos dele, eu nem tô nem aí, velho. Black, pergunta do Vitor Silva, já que a gente tá falando do Ace. Pergunta é como foi voltar a jogar com o Ace. Ah, voltar a jogar com o Ace foi... Sempre foi divertido, tá ligado? Eu já ganhei muita coisa com ele. Quer dizer, ganhei muita coisa, né? É forte. É forte demais, mas... Eu já dei 10 mil reais pra ele, já ganhamos o Path 2 Pro. A gente quase subiu junto ao Circuito Desafiante lá da INTZ Academy, muito tempo atrás. Por uma partida a gente não subiu. Sei lá, sempre foi muito legal jogar com ele, eu gostava. E voltamos da melhor forma, né? Ganhando uns joguinhos. Pergunta pra todos vocês. Vou começar pelo top e vamos descendo. Do William, como tem sido pro time se ajustar as mudanças na line-up e se estão conseguindo manter uma comunicação boa? Ajustes pro time eu acho que estão sendo muito bons. Acredito que pra você ajustar um time você precisa ter um clima bom. Acho que todo mundo se respeita e todo mundo gosta de cada um, sabe? Acho que você tem um companheiro ali que você pode contar e você pode, sei lá, trocar uma ideia, conversar. Mais fora de jogo do que dentro de jogo, isso transiciona pra dentro do jogo também. E faz com que vocês consigam, tipo, se ajustar melhor, conversar melhor, sabe? Eu acho que aqui o clima é muito bom e os nossos de ajustes são bons também por causa disso. Eu concordo um pouco com o SkyBart. Acredito que o que mais influencia o nosso time é mais outgame. Então, o fato da gente ter um clima bom aqui, tipo, poder falar o que cada um tá errando na cara do outro sem levar o pessoal, facilita bastante. E é basicamente isso, tipo, sendo bem curto. Mas eu acho que com o pessoal aqui já tem bastante experiência também, é meio que fácil se adaptar, tipo, sei lá, pô, velho, sempre feito isso ou aquilo. Então, acho que isso também vai valer um pouco da experiência de cada um aqui do time. Vai aqui. O cara pergunta mesmo, tô perdido aqui, velho. Também a comunicação tá boa, Grif? Como é que tem sido pro time se ajustar às mudanças e se tá conseguindo manter uma boa comunicação? A gente perdeu duas partidas que eu sinto que a gente tava com ela na mão e a gente perdeu mais por nossa culpa do que por mérito do outro time, sabe? Tipo, a gente tava com elas ali e a gente tentou fazer coisas demais e isso atrapalhou mais do que ajudou, sabe? Isso é algo bom, sabe? Você tende a proatividade de fazer algo, só falta controlar ela. E sobre a comunicação, eu gosto muito de jogar nesse time porque eu sinto que eu consigo ficar um pouco mais quieto e falar nas horas um pouco mais decisivas, sabe? Tipo, pra ser sincero, o Dom Lucas, ele faz o trabalho dele bem feito de vez em quando, tá ligado? E o resto do time ajuda muito também em diversas horas. E eu jogo do jeito que eu gosto de jogar mesmo. Eu sinto que é bem tranquilo aqui, tipo, por causa da nossa relação off game, sabe? Tipo, eu acredito que esse é um dos... Tipo, vai ficar marcado esse time aqui que a gente tem na minha história porque eu gosto muito de passar tempo com eles, acho que isso aqui é mútuo de todo mundo. A gente gosta muito de passar tempo um com o outro fora do jogo, sabe? Tipo, acaba treino, normalmente a gente tá junto aqui, a gente tá fazendo algo junto, a gente tá jogando junto, a gente tá assistindo até de férias com o Ace junto, sabe? Então, tipo, a gente acaba fazendo bastante coisa junto aqui. Tipo, ajuda dentro do jogo, sabe? Porque a gente consegue ser mais sincero e ter mais sinergia um com o outro, por assim dizer. E a nossa comunicação, eu acredito que ela é o nosso maior trunfo e o nosso maior problema, sabe? Todo mundo fala muito aqui, ressalvo o Black, mas tipo, eu falo muito, a Delas fala muito, o SkyBas fala bastante também quando quer, e o Ace também fala bastante. Então, tipo, a gente tá tentando encaixar a melhor forma, que até agora, na minha opinião, tem sido com o Ace escalando bastante o early game, fazendo as votações que ele gosta, e com o Prod's também, tipo, se incluindo na comunicação, e a gente mais respeitando as decisões dele. É o que tem mais dado certo pra nós até agora, sabe? Eu não vejo nenhum problema em falar menos pra que a gente se sinta mais confortável dentro do jogo também. E é isso, acho que basicamente. Eu meio que concordo com o que todo mundo falou. Principalmente o nosso alt-game é muito bom, então ajuda em game. Seja pra feedback, seja pra tudo. E o ponto que o Black falou, eu acho muito importante, que, tipo, a gente perdeu os jogos por erros nossos. Eu sinto que a gente peca pelo excesso. E isso é uma coisa muito fácil de arrumar. É muito mais fácil você arrumar o que você tá fazendo demais do que você tá fazendo de menos. Porque você tem que começar a fazer mais, aí, tipo, a pessoa tem que se adaptar. O time é muito unido, acabou o treino, a gente, tipo, em vez de cada um ir pro seu lugar, a gente é um time e um grupo de amigos. A gente fica junto, ajuda um ao outro. Alguém tá jogando solo aqui, eu compartilho a tela, aí o pessoal ajuda. E isso faz o time ficar todo unido. Em game fica muito melhor. É muito bom. O Ace falou uma coisa muito boa também, que é a facilidade que vocês têm de apontar os erros um do outro, né? É muito importante, porque, nossa, tem time que precisa quebrar o gelo, precisa quebrar a barreira. Você vai dar um feedback, o cara já leva o pessoal, aí já... É, o cara tem o ego muito inflado, aí dá uma pegada. Não é fácil, sei lá, tipo, você sabe que você errou. Não é fácil você ouvir ainda de um companheiro seu, que, tipo, ó, você tá errando, você tá trolando, entendeu? E aí, tipo, mas a gente sempre tenta lidar da melhor forma, sabe? De falar, não, tipo, ele tá certo, ele não ia falar isso por mal, sabe? E aí a gente vai conversando e tal, fala, ó, da próxima vez chega assim, fala mais tranquilo, entendeu? Ele fala, não, tranquilo. A gente tá se encontrando como pessoas, tipo, individuais e como um time também. Acho que, em breve, bem acaba e vai ser o melhor time do Brasil. Pra Delta, pergunta do Kairis. É raro ver suporte de Piu, o pessoal ama suporte de Piu. É raro ver suporte de Piu aparecendo no competitivo, muito pelo fator impacto. O impacto de um suporte de engage acaba sendo mais efetivo. Você acha que em uma composição onde, porventura, possa aparecer um COG ou um Twitch, um suporte de Piu pode vir junto? Ah, acredito que sim. A gente até fez isso no nosso jogo contra a Fura, a gente jogou de Lulu Kog. E sinto que, tipo, os bonecos de Piu, que nem eu comentei no último P-Responde, eles vão começar a ganhar mais espaço agora. Você vê mundo afora, a Karma tá ganhando bastante nome, tem bastante COG e Lulu aparecendo. Mas acredito que vai ficar nesses dois. No máximo uma Serafine, mas nada além disso. Griffin, você prefere ser um jogador agressivo ou passivo? E por quê? Com certeza agressivo, sem nem pensar duas vezes. Porque eu acho que vem muito de personalidade, sabe? Tipo, também vem de personalidade. Não que eu seja uma pessoa agressiva, pelo amor de Deus. Você é agressivo, a gente vê, você ameaça seus colegas e a gente. A maioria dos Aquarius que eu assisto jogando, que eu me inspiro, etc. Todos eles jogam muito agressivo, entendeu? E, tipo, não é aquele agressivo troll, é um agressivo meio que no limite do campeão, sabe? No limite do que ele pode fazer e do que ele não pode fazer. Existe uma linha tênue entre o limite e ser um player troll, sabe? Então eu tô sempre tentando ficar no meio, nessa linha, sabe? E não ser um troll. Porque, tipo assim, tem muita play que você faz agressiva. Se você errar um clique, vai virar uma play troll, sabe? Então, pra mim, eu acho muito interessante. Sempre você tá, sabe? No máximo que você consegue fazer, o máximo que você consegue jogar. Eu acho que a passividade, tipo, também, ela é muito importante em diversas situações. Tipo, como no último jogo contra a Rensga, a gente teve que ser bem passivo no bot. A gente tava jogando uma matchup de Kai'Sa Leona contra Varus Brown. E, tipo, essa é uma match onde a gente quer fightar pelo push, né? Tipo, se a gente der a win e eles errarem, a gente mata eles e pega a push. E, tipo, só de a gente dar a win, eles têm que andar pra trás e aí a gente já consegue contestar o push. Mas como o Shinzau dos caras ficou campando a gente, a gente teve que ter decisões mais passivas no jogo em si pra não prejudicar o nosso time e nem nos prejudicar, sabe? Porque a gente podia ser campado. É, mas isso que você falou é uma coisa muito, muito real, assim. Tem muito jogador que deixa de fazer muita jogada porque corre o risco de errar alguma coisa no meio da jogada e ficar fazendo... ficar com cara de bobo, né? No meio da play. Isso é... é um balanço muito difícil. Puts, eu joguei por oito anos. É assim, se o cara tem... Eu vou falar de novo essa palavra, mas é porque eu acho que é um problema de muitos jogadores. Se o cara tem o ego que tá jogando preocupado com o que vão achar dele depois, ele não vai fazer uma jogada arriscada porque ele vai ficar com medo de errar e ficar feio. Quando... não sei se você tinha essa sensação quando você jogava. Tem muito cara que é leão de treino e chega no dia de jogo, ali em stage, game day mesmo, cara, o cara é um gatinho, sabe? Joga com alminho, não troca na lane, sabe? Por medo de errar, por medo do que vão pensar dele. Ser julgado, né? Tipo, uma coisa que eu acho bem interessante, é um estilo de pensar que como eu vou pensar que eu vou errar algo que eu nem fiz ainda, sabe? Tipo, eu sempre tenho essa mentalidade. Tipo, eu não tenho medo de errar. Porque... Eu não fiz, eu não tomei... Tipo, eu não fiz essa ação, não fiz essa play. Como que eu vou pensar que eu vou errar e como que eu vou pensar ainda mais? O que que vão pensar de mim, sabe? O jogo não é sobre você, sabe? Tipo, eu sempre tento ter isso em mente. O jogo não é sobre mim. É, o jogo é... é sobre um time, entendeu? E no momento que você entende isso, você consegue se sentir mais livre pra fazer jogada e etc, sabe? Por exemplo, se você tem uma play que tem 70% de chance de dar certo. Mas se esse 30% vai ferrar o você e, por consequência, ferra o seu time junto, putz, será que é um risco que vale a pena assim mesmo? É, é, é. É complicado. É... Sei lá, aquela minha play de Azir, que ficou famosa do OCammy, Oh My God, eu vejo aquilo de novo... Cara, eu nunca faria aquilo de novo, eu acho. Pergunta pra todos. E aí vocês respondem, como vocês quiserem, não tem ordem nenhuma. Entendam-se vocês mesmo. Se não fossem Pro Players, que carreira seguiriam? Nossa, essa daí é a mais difícil de todas. Nossa! Eu acho que eu ia fazer algo relacionado à matemática, porque eu gostava muito de matemática. Eu acho que talvez engenharia na computação. Eu também acho que eu faria alguma coisa que envolva computadores e... Todos nerds, então. Basicamente, é. Eu provavelmente cursaria letras, porque eu sempre gostei muito de escrever e eu gostaria de escrever um livro de fantasia medieval no dia ainda. Eu, se nada tivesse acontecido, eu provavelmente estaria, seria professor de matemática. E, mas e o curso de... De piloto, né? É, de piloto. Isso surgiu depois, na verdade. Eu, com certeza, amo, amo, de paixão, mas pra trabalhar com isso, eu acho que eu teria que ter começado mais cedo. Seria muito difícil. Pergunta pra todos. Também. Free for all. Responde na ordem que quiserem. Essa também é difícil. qual é a banda favorita de vocês? Linkin Park, Linkin Park. Banda ou artista? Pode ser artista? A pergunta é banda. Pode ser artista. O Riff, ele é até o robô na hora de perguntar as coisas. O robô poderia ser a pergunta. É que, tipo, se for banda, com certeza Linkin Park, entendeu? Mas artista, pra mim, é o... Pra mim, artista é o Yung Buddha. Ah, pra mim é o Jyonga, velho. Cara, eu não tenho banda, velho. Vai de artista, então. Ah, vou de Jyonga mesmo. Você fala, eu só gosto do Avic. Tem um cara americano que eu gosto muito que ele se chama Rex Orange County. Pô, eu curto muito as músicas dele, velho. Pergunta pra todos. Essa pergunta eu acho interessante. Eu acho que é um pouco triste essa pergunta porque não tá tendo o Academy presente, não tá tendo nada presencial ainda, mas... De modo geral, antes de iniciar a partida, vocês ficam nervosos? E se sim, o que fazem para o nervosismo passar? Geralmente, eu fico nervoso, tipo, no tempo que, sei lá, tá no draft até começar o jogo. Aí depois isso acaba. Tipo, você fica realmente um pouco nervoso pra chegar na hora do jogo pra você jogar e tal. Mas, tipo, quando entra dentro do jogo, eu sinto como se eu nem lembrasse que eu tô no meio do campeonato, assim, sabe? Tipo, pô, eu tô jogando LOL. Em dia de jogo, eu quero muito que chegue logo o jogo, sabe? Eu quero muito jogar. Quando a gente tá no draft também, eu sinto aquela, sabe, tipo... Na real, nem no draft. Quando a gente entra na sala pra começar, e começa a entrar o pessoal da Riot, né? Eles começam a falar boa tarde, boa tarde, boa noite. Começa também, eu sinto que, tipo, sei lá, pra mim só existe minha tela, meu mouse, meu teclado e, tipo, meus teammates. Tipo, eu sinto que eu fico ansioso, tipo, querendo jogar logo, querendo que aqueles minutinhos de draft, pregame, assim, passe logo. Quando eu consigo, tipo assim, usar isso a meu favor, eu fico muito mais concentrado, muito mais... Tipo, jogo muito melhor. É, pra mim não tem jogador que não fica nervoso. Tem vezes que nervosismo até... Um benefício pra você, porque você joga com o dobro de atenção, atenção dobrada. Você vai fazer alguma coisa, você já tem uma consciência, assim, que vai acontecer e você já tem, tipo, muito mais cuidado com o que você tá fazendo ali, cada movimento seu. Eu acho que é algo... Se você souber usar, é muito mais leve pro jogador. E também é muito... Com certeza. É muito diferente você jogar de casa, assim, agora, como no stage. Esse Pain Respond, ele já tem... Eu acho que a gente já tá gravando há quase uma hora, então vão me xingar quando a gente terminar de gravar. Mas aí é edição que lute. Eu não vou fazer a primeira parte da pergunta, eu vou fazer a segunda parte da pergunta, que eu acho que é mais interessante. Qual foi o meta que vocês mais gostaram de jogar? Ninguém quer saber qual foi o meta. O que vocês mudariam no meta de agora? O que é chato no meta de agora? Cara, eu odeio jogar contra karma. Tipo, eu amo jogar com karma, mas eu odeio jogar contra karma, cara. Pra mim, tipo, o boneco podia ser excluído do jogo e eu ia ficar feliz. Pra mim... Calma, calma, deixa eu reformular. Não vale champion. Não é sobre champion. Vocês querem mudar item, tudo bem. Mudar item, mudar dragão, mudar o tempo do campo, tudo bem. Mas não vale champion. Eu juro vocês, esse é o meta que eu mais me diverti sendo a the carry, porque a the carry agora faz... Eu sinto que é muito mais tranquilo de você fazer algo com dois itens do que era antes. Antes dos itens mudarem, tipo, dois itens, tipo, sei lá, gumi e pd era muito caro e, tipo, toda a the carry tinha que fazer isso. Se você não fazia isso, você não era um bom... Tipo, não... O seu boneco não era bom. O meta de agora, pra mim, é perfeito pra the carry, porque eu sinto que a gente dá muito dano e a gente morre muito rápido, então, pra mim, na minha opinião, esse é o papel da the carry. Tipo, ele tem que dar muito dano, sim, não é roubar. É um a the carry que tem que fazer isso. Gustar os caras, matar os caras rápido e morrer fácil. Acho que em questão de item, eu sinto que no mid, os itens de AP estão um pouco... um pouco abaixo dos itens de AD, sabe? Porque toda vez que eu build três itens de... três itens a pé, eu sinto que eu tenho, sei lá, 200 de AP e o a the carry tem 400 com três itens. Tá, 2015, pensando aqui. Também tinha essa vibe de você faz full dano e o que pegar o outro primeiro matou e é isso. Agora, tem jogo que você é obrigado a fazer zonhas e às vezes tem que fazer coisas defensivas e o nosso item é muito caro. E o custo-benefício do Rabadão não tá sendo um melhor assim também. Tá muito caro. Tá muito caro e é muito difícil de ser, tipo, sei lá, os componentes... Acho que eles poderiam mudar os componentes e diminuir um pouco o preço, na minha opinião. Em relação aos itens também, eu acho que os champions AP, principalmente, ficam muito presos ao mesmo build path. Atualmente, os champions AP mais forte é o Ram Morgana e eles são muito presos a ter o primeiro bag com a bota fechada já, senão o jogo fica bem ruim. Então, eu acho que tinha que mudar isso aí pra acertar um pouco a vida dos AP na jungle. É, falando de champion AP, eu gosto muito de jogar de champion AP no top. É muito difícil jogar quando você tem champions que não deveriam ter tanta ameaça assim quanto eles têm hoje em dia quando eles fecham o quebra-passos, né? Que é o caso do 7, é o caso do Renekton. Tipo, mesmo champions AP, por exemplo, o Kennen, eu gosto muito de Kennen. É meio complicado você encaixar, tipo, contra 3 Bruiser e um Tank e um AD Carry, sabe? Um Kennen. Ainda mais quando um deles tem um gap close que já te quebra na linha, assim, que é o quebra-passos. Sim, você pega a Kennen pra ficar longe de todo mundo e agora todo mundo tem um dash. Que legal, né? Mas eu acho que os itens míticos foi um bagulho muito da hora que entrou, só que eu também gostava quando não tinha, que você tinha, sei lá, que você tinha mais liberdade no futuro que se tiver mesmo a mudança no TK, eu vou ficar triste. Porque vai sair de suporte e deve ir pra outra lei. Porque a boneca é muito tarde. Eu achei horrível essa mudança no TK. Eu gostei. Talvez ele vai pra Django. Não, esse é isso que eu gostei. Vai tirar um salvo da minha lei. Eu removeria um item. Eu removeria a Espada do Rei. Porque esse item é muito tóxico, na minha opinião. Você fecha, por exemplo, na Irelia. Você fecha ele, acabou o jogo. Você dá one shot em qualquer champion e eu acho que isso é tóxico pro jogo. Eu removeria esse item. Kami, tá preparado? É uma pergunta perigosa. Você vai ter que responder, Kami. Isso é importante. Ok, ok. Qual a sua opinião sobre a solo kiwi? Por que a nossa solo kiwi deixa de lado? Tipo assim, um todo é diferente e aqui, mano, a gente vai jogar pros cachorros. Pra saber a sua opinião e o que você achou de tirarem o duo do Challenger. Ah, essa pergunta eu ia fazer pra vocês, mas é que o penresponde tá tão longo que... É que o nosso papo é muito bom. Eu gosto do nosso penresponde. Mas era uma pergunta. Eu acabei deixando ela pra depois e acabei esquecendo de fazer. Mas era o que vocês acham do Raelo BR atual. Cara, eu gosto de não ter duo porque eu acho que duo em Challenger não tem como. Balanceia demais se cair contra um duo de bot lane ou um duo de pro player que não tá contra pro players especialmente. Eu já acho que jungle autofill é uma coisa que desbalanceia muito também que não deveria existir do mestre pra cima mesmo que a fila durasse mais. E também é uma coisa que quebra o jogo se cair pro player jungler contra um cara que nunca jogou na vida. E eu acho que a solo kiwi tá muito ruim. Eu não sei porquê. Eu acho que mestre... O nível do mestre tá muito ruim. E o matchmaking tá muito ruim. Tem 6 mil e pouco. Eu vi esses dias porque eu só tava caindo com o mestre. É, não tem mais MD3 e eles tiraram as quintas divisões também, né? Então, tipo, quando você tira uma quinta divisão você tem que imaginar que o cara que tava na quinta vai pra quarta o cara que tava na quarta vai pra terceira e o cara que tava na segunda, primeira vai pro mestre. Entende? Você tá empurrando os caras pra cima. Você não tá, tipo, fazendo eles melhorarem e subirem de elo. Você empurrou eles. E aí, nessa última season passada eles tiraram as MD3 do diamante também, né? Porque antes o batismo estava sem. É, agora só tem MD5. Mas se eu não me engano antes até o diamante tinha ainda. Tipo, já era só até o platina mais que até o platina não tinha MD3. Aí depois você pega o diamante tinha MD3. E, tipo, de novo eles empurram mais pra cima. E aí agora começou a estacar mais gente e, tipo, o maior problema é que, na minha opinião nosso servidor não tem 300 vagas pro Challenger. Isso já era pra ter porque nosso servidor é muito grande e, tipo, o que 300 vagas no Challenger pode ajudar? Pode ajudar a fazer um matchmaking mais balanceado pra quem é Challenger. porque, tipo, é muito melhor você cair, sei lá, 10 Challengers numa Kiwi ou, vamos supor, 5 Challengers divididos e, sei lá, o top 100 do GM, sabe? Que seria os outros 300 Challengers. Seria muito mais fácil balancear uma Kiwi com 300 Challengers, entendeu? Porque daí você já ia empurrar esses caras do Challenger pra mesma Kiwi. Só que, querendo ou não, isso reflete nossos treinos, se a qualidade da solo aqui também melhorar, ajuda, certo? Sim, com certeza. E, tipo, só que eu não sei porque parece que não tô nem aí pra gente, entende? E aí, eu tava comentando isso com eles recentemente e agora eu tô aqui, tá ligado? Tipo, é um pouco triste porque eu gostava bastante de a solo Kiwi, certo? Teve na, se não, 4, eu joguei 4 mil jogos na época eu tinha 14 anos e hoje, tipo, sim, eu não tenho vontade de jogar, entende? Eu só não enrause e eu, tipo, sei lá, não sei muito o que fazer. É, é um efeito colateral isso que você falou porque antigamente todo mundo competia, ai, nossa, cast fazendo smurf pra pegar top 1, top 2, porque era legal, era divertido. Hoje não é divertido. Meu ponto de vista como streamer é, eu acho que eles deveriam pelo menos chegar num consenso. Vai colocar mestre em fila de challenger e, tipo, não vai balancear direito e a fila pelo menos seja rápida. Ou a fila dura 10 minutos e você tem uma, ou 15 que seja e é uma fila balanceada, ou dura 3 minutos e é uma fila desbalanceada. Agora esperar 15 minutos pra ser desbalanceada. Ai, então tá. Muito bem, esse foi o Podcast Pen Academy. Esperamos que vocês tenham gostado, não vou, esquecer de lembrá-los, de deixarem aí nos comentários o que vocês gostam do Pen Responde Academy ou do Podcast Pen Academy. O que vocês não gostam, deixem suas críticas e sugestões, como sempre, porque nós vamos ler ou se nós não formos ler, a nossa equipe vai ler. Não esqueçam de ativar o sininho pra você saber quando tem vídeo novo aqui no canal da Pen, deixar seu like, compartilhar e nós nos vemos por aí. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho